Vamos à luta, nação lusitana, iniciando aqui o vlog 43 do canal do Resenha. Jogo, porra, decisivo. A portuguesa precisando de uma vitória por pelo menos, no mínimo, né? Dois gols de diferença. No meio da cruz de abismo, nas costas do leão. Pra assim poder avançar pra semifinal. Hoje tem que ser totalmente ao contrário do que a gente viu, do que foi o jogo. Tchau. 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 A portuguesa é o time da virada, a portuguesa é o time do amor A portuguesa é o time da virada, a portuguesa é o time do amor A portuguesa é o time da virada, a portuguesa é o time do amor A portuguesa é o time da virada A portuguesa é o time do amor A portuguesa é o time da virada A portuguesa é o time do amor A portuguesa é o time do amor A portuguesa é o time da virada A portuguesa é o time do amor A portuguesa é o time da virada A portuguesa é o time do amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL